Apresento a vocês também esse outro modelo aqui Será com 7 milímetros, com 21 centímetros Olha o brilho da peça aqui, quando a gente bota o reflexo aqui da luz Essa joia é feita com 100% de moeda antiga, com banho de ouro 24K, que agora não suja mais, pode tomar banho de mar, de piscina Que não carregou, certo? A joia é com 21 centímetros Esse modelo aqui pessoal, para ter durabilidade de vários anos, certo? Mais informações em nosso WhatsApp, 839 87 186 568